E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O assunto de hoje é relevo. Vamos lá? As formas do terreno que percebemos na paisagem constituem aquilo que chamamos de relevo. Quando a gente está andando, que a gente observa essas formações que a gente tem na paisagem, tudo isso é chamado de relevo. E esse relevo, ele influencia diretamente a atuação da sociedade no espaço geográfico. De que forma? A gente percebe que a maior parte da população brasileira hoje, ela está estabelecida em planícies. Porque é melhor de construir as casas, é melhor de estabelecer uma vila, uma cidade, certo? Então, o relevo, ele está influenciando direto nessa situação. Também influencia na agricultura, influencia na construção das indústrias. Então, a gente vê aí a influência do relevo em todos esses aspectos do espaço geográfico. Mas antes de aprender mais um pouquinho sobre relevo, a gente tem que saber a diferença entre altura e altitude. Vamos lá? Vejam só. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a diferença entre altura e altitude. Vou começar por altura. O que é altura? É a medida que você tem da base de um corpo até a parte mais alta dele. Por exemplo, eu tenho 1,75m de altura. Isso é medido do meu pé até a minha cabeça, ok? Mas altitude é a medição de um corpo baseado no nível do marco. Está aqui, ó. Essa partezinha azul que a gente tem aqui no gráfico. É o nível do marco. E o nível do mar, para a gente, fisicamente, é aquela lâmina d'água que a gente vê quando está na praia. A partir dali é que é a ferida todas as altitudes. Por isso a gente ouve muito, tal lugar é tantos metros acima do nível do marco. Ipojuca, por exemplo. Ipojuca está a 11 metros de altitude acima do nível do marco. Guarde bem esse númerozinho que eu falei para vocês agora. 11 metros de altitude acima do nível do marco. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora das partes do relevo. A gente está vendo aqui uma paisagem muito bonita de uma montanha. E a gente vai aprender agora a primeira parte. O que é uma montanha? As montanhas são formas de relevo de maior altitude e em costas íngremes, bastante inclinadas. Na superfície terrestre, um conjunto de montanhas recebe o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira. A gente tem aí os três principais grupos de montanhas, dessas três principais cordilheiras que existem no mundo. Aí tem a cordilheira do Himalaia, que fica no continente asiático. A cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul. E a sua continuação, que é as montanhas rochosas que ficam na América do Norte. Eu trouxe esses três exemplos porque são os mais conhecidos que a gente tem. Ok? Vamos lá. A gente agora vai falar sobre outra parte do relevo. A gente vai falar sobre planalto. Eu trouxe aqui para vocês a chapada diamantina, para dar um exemplo de planalto que a gente tem no nosso país. E o que são planaltos? Os planaltos são superfícies irregulares que podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas. Essas áreas sofrem mais a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios e os ventos, do que a ação de agentes de sedimentação. Então, eu trouxe para vocês aqui, como eu falei, a chapada diamantina, que é para vocês terem um exemplo do que é planalto. Ok? Vamos para a outra parte do nosso relevo. Nós vamos falar agora de planícies. As planícies, elas estão limitadas em uma área de até 100 metros de altitude a partir do nível do mar. Ok? Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre as planícies. Eu trouxe aqui a planície amazônica, para vocês darem uma olhada. E vamos ver agora o que é uma planície. As áreas de planície geralmente apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno. E elas podem atingir até 100 metros de altitude. Até aí, a gente considera planícies. Vamos falar agora da quarta parte do relevo, conhecida como depressão. Depressão é uma parte do relevo que se destaca aqui nessa imagem. A gente tem aqui duas montanhas e aqui a gente tem a parte do meio, que é justamente uma depressão. É o declínio das montanhas. Então, vamos lá. As depressões são as formas de relevo de altitude mais baixa do que a altitude dos terrenos ao seu redor. Como a gente viu aqui na imagem, a gente tem uma parte mais baixa entre as duas montanhas. Então, isso é a depressão. Ok? O solo é o produto da ação dos agentes externos nas rochas. Ele é formado por processos físicos, químicos e biológicos. O processo de decomposição das rochas e formação do solo pode durar centenas de anos. Aí, eu trouxe para vocês aqui hoje o perfil de um solo. Aí, a gente vê que aqui na parte mais baixa do solo, a gente tem uma parte mais compactada. Essa aí, ela vai se decompondo até chegar na parte mais alta, onde tem o solo propriamente dito. É a decomposição da rocha que acontece e forma o solo que a gente conhece. Ok? Vamos falar agora sobre erosão. A erosão, ela pode ser pluvial, pluvial, eólica, marítima. E a gente tem aqui um exemplo na nossa imagem de uma erosão eólica, que foi ocasionada pela força do vento, que é um agente de modelação do relevo. Então, erosão é uma coisa natural, mas ela pode ser acentuada através da ação humana, quando a gente retira a cobertura vegetal dos terrenos e deixa o solo exposto para os agentes externos, como a chuva e o vento. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre assoreamento, que é um fenômeno que está acontecendo muito hoje no planeta, por conta da retirada das matas filiares, aquelas matas que protegem os rios. E quando a gente retira essa mata, aquela parte lateral do rio, ela fica desprotegida, e a força do rio traz aquele material todinho para a calha, deixando o rio mais raso e mais propício a alagamentos nas áreas urbanas. Ok? E vamos falar de uma coisa que a gente viu agora, nos meses que se passaram, que aconteceu aqui no nosso estado, a questão da ocupação indevida. Olha, essa ocupação indevida, a gente sabe que muita gente mora em áreas de risco, não porque quer, mas por só ter essas áreas para serem habitadas. E nessas áreas, quando a gente corta a barreira, quando a gente tira a vegetação, ela fica exposta e ocorrem esses acidentes que a gente viu aí nos últimos meses que aconteceram no nosso estado. Ok? Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!